Quase todo estudante no último ano do ensino médio já tem uma ideia do que quer fazer na faculdade, mas tem gente indecisa. E a PUC Goiás tem um projeto de portas abertas que traz esse pessoal para conhecer a rotina dos cursos de graduação. E as visitas hoje foram para a área de saúde. Os 50 alunos do Colégio Estadual Normal Professor César Augusto Seva, da cidade de Pamerique, fica a 200 quilômetros de Goiânia, conhecer os laboratórios da Escola de Ciências Sociais e da Saúde da PUC Goiás. Eles tiveram a oportunidade de saber mais sobre os cursos da área de saúde da universidade. E gostaram do que viram. A Ketelen mesmo tem 15 anos e quer cursar medicina. Ela ficou admirada com os laboratórios e com toda a estrutura da PUC Goiás. Essa visita foi muito importante para me conhecer melhor, os laboratórios, para me saber melhor nas áreas que eu vou atuar, porque eu ainda não... Eu gosto muito da medicina, mas eu ainda não sei em qual especialização, sabe, que eu vou seguir. O Eric também sonha em fazer medicina e visitou uma universidade pela primeira vez. A pretensão tem vontade de estudar aqui na PUC? Tem, tenho sim. A gente aqui agora vendo a grandeza da universidade, dá para ter noção para vir estudar aqui. A professora de Biologia do Colégio ressalta que esse contato é muito importante porque incentiva os alunos. Motivo, porque muitas vezes, ainda mais nós que somos do interior, às vezes a gente acha que a faculdade não é para a gente, não é para... E ao terem acesso aos programas, às políticas públicas que podem incluí-los, né, como alunos, então eu acho que abre os olhos e eles podem entender que a faculdade é para eles também. A visitação faz parte do projeto PUC Abre as Portas. A ideia é ajudar o estudante do ensino médio na escolha da área profissional que deseja seguir. Nosso objetivo maior é ajudar esses jovens do ensino médio a fazer a melhor escolha profissional. Às vezes eles têm o entendimento errado de um curso, eles vão ter contato hoje com professores, com alunos. Nós temos dois alunos da Biomedicina que vão passar o dia conosco porque eles escolheram visitar apenas os cursos da área da saúde, até em função de um projeto da escola deles.